Resultado da enquete feita aqui no meu canal, lá na aba comunidade. Se você não participou, como sempre, pausa o vídeo, tente fazer. Coloque nos comentários qual foi a resposta que você conseguiu chegar. Beleza? Já que você já fez e já comentou, vem comigo que eu vou te explicar. Meu nome é Tamir, sou professora de matemática. Então já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no meu canal, compartilhando no botão que tem aqui embaixo e ative o sininho para não perder nenhuma aula a partir de agora. Vamos lá, gente! Uma bola de borracha é abandonada de uma altura de um metro. Cada vez que bate no chão, essa bola volta até 3 quintos da altura de onde caiu. Qual é a distância percorrida por essa bola em centímetros desde a hora em que foi abandonada até a terceira batida no chão? Que exercício legal, né, gente? Muito interessante! Então vamos pensar. A bola vai ser abandonada de uma altura de um metro, né? Então vamos desenhar a bolinha aqui e ela vai cair de uma altura de um metro. Um metro. Beleza! Então, ó, abandonei. Bateu aqui, já é uma batida. E vai dar três batidas no chão, né? Na terceira batida no chão, qual foi a distância que ela percorreu. Então vamos lá! Soltei ela, bateu aqui. Aí ela vai subir, né? Mas aí, ela não vai subir um metro. Ela vai subir 3 quintos da sua altura de onde caiu. Então se ela caiu aqui, eu vou calcular 3 quintos de um metro. Mas a gente vai transformar em centímetro, né? Então a gente vai calcular 3 quintos de 100 centímetros, né? Que é um metro. Aí a gente faz assim. 100 dividido por 5, que vai dar 20. E 20 vezes 3, que vai dar 60 centímetros. Se quisesse multiplicar 3 vezes 100, 300, e dividir por 5, também vai dar 60. Tranquilo! Então vamos lá! Ela caiu, bateu aqui, e ela vai subir. Vai subir quanto? Vai subir 60 centímetros. Não é isso? Que ela vai subir 3 quintos da altura de onde bateu. Então veio aqui, primeira batida, subiu 60 centímetros. E ela vai fazer a terceira batida, só que vai ser 3 quintos da altura de onde bateu pela última vez. Então nós vamos calcular 3 quintos de 60. De novo, 60 dividido por 5 dá 12. E 12 vezes 3, que vai dar 36 centímetros. Ou 3 vezes 60, que vai dar 180, dividido por 5, 36 também. Então ela bateu aqui, bateu aqui, e agora vai bater aqui. Que vai dar 36 centímetros. Então ó, primeira batida, segunda batida, terceira batida. Certo! Mas aí a pergunta é... Cadê a pergunta? Qual é a distância percorrida por essa bola em centímetros, desde a hora em que foi abandonada, até a terceira batida no chão? Beleza! Então a gente já calculou qual que vai ser a altura que ela vai atingir, né? Em cada batida. Ele quer saber o total que foi percorrida essa bola à distância? Então vamos lá! Primeira batida foi 100 centímetros. Beleza! Mais, ó, ela bateu aqui, subiu, 60. Desceu, mais 60. Subiu de novo, 36. E bateu a última vez, 36. Então se a gente somar 100, mais 60, mais 60, mais 36, mais 36, vai dar 292 centímetros. Que a resposta correta é a letra B. De beleza! Acertamos a questão, acertamos a enquete. E aí, gente? Vocês fizeram dessa forma também? Ou fizeram de uma forma diferente da que eu fiz? Se fez de uma forma diferente, como sempre, comente, explique o raciocínio que você utilizou. E se você acertou, parabéns! Se você errou, fique tranquilo que na próxima vai dar certo. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal. Aprende, compartilha!